No dia 5 de outubro aconteceu o evento Tarde no Amparo, um momento de muita alegria entre as crianças envolvidas com diversas atividades. Veja como foi. Marta, há três anos coordenadora desse evento gostoso aqui na Escola Amparo. Vamos falar dessa tarde no Amparo? Vamos sim. Essa tarde foi carinhosamente preparada para os alunos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Alunos do Ensino Fundamental 1, no qual nós vamos proporcionar uma tarde divertida, com muita animação, brincadeiras, oficinas, lanches carinhosamente preparados para eles, gincana com torta na cara, corrida da cadeira e várias outras. Hoje nós preparamos esse dia divertido para comemorar o dia das crianças. Nossa, é muito bom a gente estar aqui. A hora que eles falaram que vinha aqui, ah, mas eu fiquei muito feliz. A minha neta estuda aqui, a Manuela. Ah, estou muito feliz de estar nesse grupo, trazendo essa felicidade. Tem uns dois meses eu aposentei, agora eu quero continuar a alegria com os meninos. Bebel, fala para mim o que você está achando dessa tarde no Amparo, cheia de atividades. Desde o ano passado, que ocorreu essa tarde no Amparo, eu amei muito, porque foi uma forma de participar todo mundo, do primeiro ao quinto ano, nessa tarde do Amparo. Eu achei muito legal e uma criatividade muito grande. Qual das atividades que você mais gosta nesse dia das crianças? Tarta na cara. Olha, e você? Meu nome é Estela. Estela, fala para mim dessa tarde no Amparo. É muito legal, porque a gente brinca muito. É bem melhor ficar aqui, porque ficar escrevendo o dia inteiro. Porque é bem legal, é bem melhor que ficar na sala escrevendo, só estudando. Mas você acha que estudar na sala e escrever também é importante? É, mas eu prefiro o teatro. É um projeto em que as crianças e as famílias, indireto ou indiretamente, faz sua participação. É um projeto já idealizado todo o ano pedagógico. Ele já é o projeto que nós já definimos a data para esse projeto. É um projeto que tem como objetivo despertar nos alunos a socialização, a criatividade, a convivência, o cultivo da amizade. É uma tarde preparada de brincadeiras com objetivos próprios. Além disso, eles têm oficinas para trabalhar nessa tarde. E é uma tarde que se conclui com a noite, porque eles só saem daqui depois do jantar. É uma tarde com o início de noite, onde eles podem conviver mais próximo conosco, com as professoras. Então é uma tarde de muita alegria. E nós sentimos que esse projeto fortalece os laços entre a escola e a família. E também os laços entre os alunos, porque eles têm uma convivência dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano. Música Música